De volta com o Bande Cidade e a Polícia Civil de São José dos Campos divulgou ontem à noite o retrato falado do homem suspeito de ter matado a estudante Jaqueline Barros Vanderlei, de 28 anos. A vítima foi assassinada a tiros na última segunda-feira dentro de uma loja de móveis onde trabalhava. Horas depois do crime, o ex-marido dela também foi baleado. Segundo as informações, o retrato foi feito a partir do depoimento de testemunhas e também com base nas imagens de circuito interno. Quem tiver informações sobre o atirador deve entrar em contato com a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, através do telefone 99709-6427. Tem ainda o discdenúncia, que é o 181. Ainda falando em São José dos Campos, moradores da movimentada Avenida Eduardo Cury, na região desplanada, reclamam da falta de fiscalização de velocidade. Os veículos em alta velocidade são flagrados participando de rachas. Quem vive na região cobra providências do poder público. Avenida Eduardo Cury, zona oeste de São José dos Campos. Por perto, prédios residenciais, empreendimentos comerciais e gente praticando esportes. Fazem parte da rotina de um dos pontos mais importantes da cidade. Em meio a tudo isso, 33 mil veículos circulando todo santo dia. O limite de velocidade daqui é de 60 km por hora, mas nem todo motorista respeita. Um perigo para quem passa por aqui. Os moradores reclamam do excesso de velocidade dos carros. Eu ouço o barulho deles fazendo racha, né? Fazendo racha em alta velocidade e com frequência. Normalmente acontece no período da madrugada. Finais de semana, com uma frequência maior. Aqui a gente já viu o excesso de velocidade de moto, essas coisas. Aqui é uma avenida que é muito reta, né? Então o pessoal atinge uma velocidade bem alta aqui. Você vê principalmente carro e moto, assim. Uma telespectadora flagrou o momento em que os dois carros seguiam em alta velocidade na avenida Eduardo Cury. Um deles ainda ultrapassa o outro veículo, que também parece que estava acima do limite de velocidade. Direto, principalmente no final de semana, de madrugada, né? Mais para o final da noite. Como aqui é uma avenida que não tem semáforo, não tem lombada, nada. Então é normal os carros fazerem racha aqui. Segundo dados da Prefeitura de São José dos Campos, o excesso de velocidade é responsável pelo maior número de infrações de trânsito na cidade. No primeiro trimestre deste ano, foram quase 36 mil autuações, sendo 19 mil delas por excesso de velocidade. Para coibir esse tipo de infração aqui na avenida Eduardo Cury, a Prefeitura já colocou parte das estruturas dos radares aqui no local e deve concluir as instalações até esse fim de semana. Mas segundo os moradores, a presença dos equipamentos já faz com que os motoristas respeitem mais o limite máximo de velocidade da via. A gente já percebeu que os carros já estão em uma velocidade menor. Que mesmo durante o dia, mesmo não sendo racha, tem carros que passam 80, 90, até 100 por hora por aqui. Recebe as reclamações da população e vai fazer um estudo técnico, né? Isso contempla a verificação de acidentes e de abusos, né? Isso foi feito já pela equipe técnica, foi identificada a necessidade da implantação desse equipamento. Então a ideia agora, com um novo processo de licitação, de contratação de um novo sistema de fiscalização, que a gente consiga aumentar a abrangência da fiscalização na cidade para coibir em qualquer ponto em que aconteça. Mas a cena de motoristas desrespeitando o limite de velocidade e praticando racha não é uma particularidade de São José dos Campos. De acordo com os dados do Departamento Nacional de Trânsito, o número de multas do tipo subiu 22% em 2016, somando 14 milhões e 600 mil, 76% do total de infrações registradas no ano passado. A multa por excesso de velocidade pode variar entre média e gravíssima. Vai depender do limite excedido pelo motorista. O infrator pode pagar de 130 a 880 reais. Um absurdo, né? E ontem, um homem de 60 anos morreu em um acidente de carro na Avenida Bacabal, na zona sul de São José. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo foi atingido por um outro carro e o idoso não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital da Vila Industrial. Vale lembrar que nós estamos no mês do Maio Amarelo, que é um movimento feito para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E nesta manhã, a Via Dutra foi complicada em Taubaté, em dois acidentes no trecho. No primeiro, um veículo bateu na traseira de um caminhão no quilômetro 110 sentido de São Paulo. O motorista teve ferimentos leves e foi levado para o hospital regional. Aí, devido à curiosidade do condutor ou dos condutores, houve uma outra colisão entre dois carros no mesmo trecho, porém no sentido contrário, no sentido rio. Uma pessoa também ficou ferida e precisou ser socorrida. O resultado? Congestionamento, que chegou a 4 quilômetros no sentido de São Paulo e exigiu muita paciência dos motoristas no rush da manhã, por volta de 8 horas. Neste momento, o trânsito segue normal nos dois sentidos. A seguir os detalhes da agenda cultural e ainda a gente vai mostrar o trabalho dos mergulhadores para retirar do mar a estátua de Jacustó, em Ubatuba. A escultura estava a 9 metros de profundidade e agora vai passar por restauração. Todos os detalhes dessa belíssima homenagem já já aqui no Bande Cidade. Agora uma da tarde e sete minutos. Tchau, tchau.